Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa tabelinha de cores da aquarela sanelier que chegou para mim, mas antes disso eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir juntinho com vocês a embalagem dela. Oi gente, eu sou a Valda que tem arte e hoje eu vou mostrar para vocês essa encomenda que chegou para mim lá de fora, ela é uma encomenda internacional, aqui está a nota fiscal e é isso, eu vou abrir aqui agora, essa embalagem já estava aberta, porque eu tinha que conferir e ver se estava tudo certinho. Olha isso gente, é uma latinha com aquarela, olha que fofa! E eu estava muito, 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 muito afim de testar esta marca, olha isso! Certo? Então é isso gente, nós vamos abrir aqui juntinho, então vamos lá! Hora de pegar a tesoura, cadê a tesoura? aqui! Bem, eu peguei a tesoura e vou cortar aqui, ok? E vamos abrir, certo? Bem, vou tirar isso aqui, opa, 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 Ai, não quer sair? Hum Jesus, estou agarrado aqui isso! Pronto! Saiu, vamos para lá! E vamos abrir essa latinha! Olha aqui, que isso! Olha gente, que legal! Hum, vem até um livrinho aqui! Nossa, que bacana! Hum, tem até o pigmento para a gente preparar a nossa própria aquarela, olha! Bem, mas o que vamos ver é este aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aqui, ó! Deixa eu dar um foquinho! Foco! Essa é a minha câmera e eu vou falar uma coisa! Ah, deu! Deu nada! Aqui vai dar! Olha! Olha! Ela, gente, tem... São quantos ml? 10 ml, ó! Dá para ver aqui? É porque está nessa partezinha cinza aqui, aí quase não dá para ver! Ah lá, 10 ml! Beleza? Então é isso! Eu estava louca para experimentar essa aquarela francesa! E o que que eu vou fazer? Eu vou experimentar, tá? Então veio essa cor aqui, laranja, veio esse cinza, este azul, opa, este azul aqui, ó! Ultramar, ultramar escuro, veio também esse vermelho e esse amarelo limão, tá? Eu queria muito que estivesse vindo um amarelo de uma cor diferente, mas, gente, eu meio que peguei uma promoção dessa latinha aqui com essas cinco cores! E eu achei que para experimentar seria ótimo, tá? É... É isso! Então agora, vou colocar isso aqui... Deixa eu ver aqui embaixo como é que é... Se isso aqui é colado... Hum, aí eu curioso! Hum, não é colado! Então a gente pode aproveitar a lata para fazer alguma coisa! Certo? Então é isso! Bem, para fazer a tabela, eu peguei um pedaço de papel... É uma folha A5 e vou dividir ao meio! Eu medi ali 10 centímetros e meio e... Agora eu tracei um... Eu fiz um traço em cima porque a intenção é fazer algo do outro lado! E eu vou marcar de 2 em 2 centímetros na... Na vertical dos dois lados para traçar as linhas e fazer os quadradinhos, tá? E assim também eu vou marcar de 2 em 2 centímetros! Olha, de 2 em 2 centímetros, ok? Embaixo também... Mesma coisa porque eu vou ligar um pontinho ao outro! Então esse pedacinho aqui eu vou deixar de margem... E agora... Eu pensei em fazer uma linha direto, mas como a gente vai ter que apagar depois... Então achei melhor já seguir o padrão que é tipo uma escadinha... Então eu apaguei logo... E veja como eu vou fazer... Eu vou colocar 2 centímetros... Depois na parte de baixo eu vou colocar 4... Agora 6 centímetros... E aqui 8... E agora sim 10... Beleza? Tá passando o caminhão aqui nessa hora da noite, não sei porque, mas tudo bem! É... Agora eu vou pulando... É... Fazendo uma espécie de uma escadinha... E vou... Deu para entender gente? Eu vou mostrar para vocês... Olha aqui... Como é que ficou... Ficou tipo uma escadinha... Agora eu vou apagar aqui essa partezinha que era uma borda... E esse papel eu achei por bem cortá-lo ao meio... Porque eu ia fazer um círculo cromático do outro lado, mas eu vou deixar para fazer em um outro vídeo... Senão vai ficar muito longo... Então eu cortei o papel ao meio... E vou deixar esse papelzinho só para essa tabelinha... Pegando a tinta amarela... Coloquei água... Diluí... E vou pintar o primeiro quadradinho... Eu já coloquei o número... E o nome... Eu não coloquei o nome em inglês que vem escrito ali não... Eu coloquei só amarelo e limão... Laranja... Azul... Porque a numeração é o que mais importa... Se eu quiser comprar de novo... Agora eu peguei água no pincel e estou diluindo o laranja... Que é a minha segunda cor... Eu tenho cinco cores e vou fazer mais dez... Com essas cinco... Então nessa escadinha... Nesse degrauzinho ali que vai subindo... Eu vou colocar as cores que vem no tubo... Ela está purinha... Só diluir com a água... Certo? Não está misturado... Agora eu lavei o pincel... Coloquei água limpa e vou para o azul... Eu dei uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito longo... Nessa parte... E coloquei o azul... E... Percebi que eu fiz besteira... Porque ali era para entrar o vermelho... Mas depois eu vou... Chuto a lápis... É só apagar e inverter... Então aqui eu vou colocar o vermelho... Prontinho... Vermelho... E agora ficou faltando só o cinza... Eu estou depositando essa sobra de tinta ali... Porque a gente vai precisar misturar depois... Então já fica ali... Estou diluindo o cinza... Com um pouquinho de água... O pincel sempre lavadinho... Para fazer essa tabela... Ou qualquer tabela... E agora eu coloquei o cinza... Essas são as cores que vem no tubo... Beleza? Então é isso... Agora a gente vai fazer a parte de... Misturar... Eu vou primeiro misturar o amarelo com o laranja... O amarelo e o laranja... Vai surgir essa corzinha aí... Lembra-se um pouco o siena... Um... Mostardinha, né? Assim... Não é nem o siena... Falei siena... Não falei errado... Eu lembro o ocre... Eu falei errado, gente... Agora eu pego o azul... Peguei um pouco do azul... Peguei um pouco do azul... Estou colocando em uma outra parte ali do prato... E vou pegar um pouquinho do amarelo... Fiz um verde... Vou colocar ali embaixo do... Desse outro ali que eu falei que parece o siena... Aí aconteceu uma melequeira danada... Eu fui e limpei com o pincel... Porque isso acontece... Tá? O certo é esperar secar... Mas ansiosa aqui... Não aguenta... Quer fazer tudo correndo... E... E ficou tudo bem... Tá? Vou dar um retoquezinho agora... Ali... Vai ficar tudo tranquilo... De boa... Só pra gente ter uma ideia de como é que fica a cor, né, gente? Não precisa... Não é um trabalho... Então... Eu misturei o azul com o amarelo... Agora eu vou pegar o azul... E vou misturar o azul com o laranja... Que tá ali do ladinho... Ficou do outro... Ficou uma cor... Tipo um marrom... Muito bonito, por sinal... E... Veja só o marrom como é que ficou... Pronto... Agora eu vou partir pro vermelho... Então vou fazer o vermelho com o azul... Vamos misturar o vermelho... Ó... Peguei o azul... Vou pegar um pouco do vermelho... Misturo... Fiz um violeta... E vou colocar aqui... Então a mistura do azul com o vermelho dá um violeta... Prontinho... Agora eu tenho que misturar... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Ó... Agora eu vou misturar o laranja com o vermelho... Ó... O laranja tá ali... Eu vou colocar ele aqui na pontinha do prato... E vou pegar o vermelho... Um pouquinho do vermelho... E vou fazer a mesma coisa... Tá... A gente tem que tentar misturar na mesma proporção... Certo? Pra poder ficar bacana... Pra poder ficar legal... E... Só que eu achei que eu botei pouco laranja... Então eu fui lá e peguei mais um pouquinho de laranja... Porque realmente... O pincel... Ele carregou mais o vermelho... Agora chegou a hora do vermelho com o amarelo... Ó... Vou pegar um pouco de amarelo... Colocar aqui... E vou... Lavo o pincel... Aí pego o vermelho... Prontinho... Olha aqui... Como é que ficou... E... Vou partir pra última cor... Eu ia partir pra última cor, né gente... Porque eu percebi que tinha pouco vermelho ali... Então agora sim... Vou pegar... Tinha pouco vermelho no prato... Coloquei mais um pouquinho... Vou pegar o vermelho e misturar com cinza... Ó... E vou colocar... Aqui... Vai surgir uma nova cor... Bem diferente das duas... E agora chegou a hora de misturar o azul com o cinza... Peguei o cinza... É que eu tô fazendo... Eu fiz essa corzinha lá no fundo... Não deu pra ver... Mas é o azul com o cinza, tá? Prontinho... Agora vai ser o laranja com o cinza... E vai ficar uma cor completamente diferente... Eu tô colocando um pouquinho mais de laranja... Porque achei que era pouco... Tá? Eu vou misturar aqui ó... Na pontinha do prato... Pra vocês verem... Porque lá não tá dando pra ver... Se eu puxar o prato... O desenho vai sair da... Da... Da câmera... Olha a cor como é que ficou bacana... Depois eu vou mostrar de pertinho, tá? Gente, é muito legal esse negócio de misturar a cor... Muito legal mesmo... Agora o amarelo com cinza... Já tem um cinza aqui ó... Vou misturar com o amarelo... Vou misturar esse troço todo aqui mesmo... Tá na mesma proporção... E vou jogar aqui... E vocês vão ver já já... Quando tiver sequinho... Pra vocês terem uma ideia de como é que ficou... E como que é legal essa coisa de você só ter cinco cores... E de repente você ter... Quinze... Né? Você não tem mais cinco... Você tem quinze cores... Bem gente... Foi assim que ficou a tabela... Eu vou mostrar pra vocês... É... Aqui... Eu vou ter que mudar... O nomezinho... Porque eu troquei... Aqui seria o vermelho... Aqui seria o azul... Mas enfim... Eu vou mudar logo... Pronto... Já mudei... Agora eu vou mostrar pra vocês... Como que ficou a cor... A minha câmera... Quem acompanha o vídeo... Sabe que ela demora... Dá foco... Às vezes... Ou quase sempre... Olha... Eu gostei muito desse resultado... Fiquei impressionada... Mas... Antes... Eu tinha... Feito uma experiência... No outro papel... Eu tenho... Eu tenho... Aqui... Eu tenho... Um papel... Esse papel aqui... Ele não é pra aquarela... Ele é um papel... Da Canson... De... Na gramatura 200... É... Pra desenho... Mas... Eu já pintei... Várias aquarelas com ele... E... Aqui ó... É uma tabelinha de cores... Da insurinilta... Aqui... Da Curitac... E... Eu já tinha feito... Alguns vídeos... Que eu mostrei... Essa tabela... As pessoas pediam... Pra eu fazer... Falei... Que assim que eu comprasse... Uma... Uma aquarela nova... Eu faria a tabela... E foi por isso... Que eu resolvi fazer... Este vídeo... Então... Com cinco cores... Né... Que são as cinco... Que vieram na minha latinha... Eu consegui fazer... Mais dez... Então... Com cinco cores... De você... Que acaba tendo... Quinze... Fora... As outras possibilidades... Misturar... Três cores... Aqui... Foram misturas... De cores... Na mesma proporção... Mas... Você ainda pode variar... Mais... Fazendo assim... Tipo... Aqui... Por exemplo... Que eu misturei... O amarelo... Com... 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 Vermelho... Né... É... Se eu colocar... Mais vermelho... Vai ficar... Uma outra cor... Completamente diferente... Então... Existem muitas possibilidades... Você não precisa ter... Muitas... Muitas cores... A não ser que você tenha... Din... Enfim... Queira... E possa... E beleza... Tudo tranquilo... Mas aí... O que acontece... Eu tinha feito... Essas tabelinhas aqui... Nesse papel... De boa... Foi tranquilo... Certo... Só que aí... Eu resolvi fazer... Este mesmo processo aqui... E olha só... A diferença... Vou mostrar aqui... Para vocês... Assim... Tá... Repare que aqui... Gente... Olha... Eu troquei a... Deixa eu botar assim... Para ficar na mesma direção... Aqui eu troquei... Aqui era o vermelho... Lembra? Que eu mostrei no vídeo... Falei ainda agora também... Então... Tem essa diferença... Mas eu quero que vocês percebam a diferença de... A qualidade do papel... Como que dá... Deixa eu dar foco... Como que... É complicado... Nossa... Não quer dar foco... Estou quase entrando dentro da câmera... Gente... Não quer dar foco... Ah... Deu... Olha só... Como é que... Fica diferente... Mas... Não foi só o papel não... Eu vou explicar... Ah... Não foi... Não foi só o papel que fez isso não... Foi o seguinte... Deixa eu chegar essa pra cá... Vocês vão entender... Eu usei... Ué... Cadê? Ele... Aqui... Eu usei este pincel... Então... O que acontece... Para fazer isso aqui... O que acontece... Ele... Solta muita água... Então... Conforme eu ia misturando... Ele ia soltando mais água... E ia clareando mais a tinta... Então... Não foi legal... Fazer... A tabela usando este pincel... Certo? Então... Para fazer essa tabela aqui... Vocês viram... Vocês... É... Viram que eu usei um pincel próprio... Para aquarela... Esse aqui também é a própria aquarela... Só que... Para fazer a tabela... Para a gente fazer aquela experiência... Com as cores... Eu não achei legal... Então... Essa é uma dica que eu quero dar para vocês... Tá? Não use esse pincel para fazer esse tipo de... De tabelinha... Tá? E... E... É isso... E agora... Eu vou mostrar para vocês... O processo de aquarela que eu vou postar na terça-feira... Que eu usei só... Essas... Vou mostrar para vocês o processo... Não, gente... Vou mostrar para vocês... A ilustração... Tá? A pintura... Que eu vou mostrar o processo na terça-feira... Que é o dia da aquarela... E... Essa... Essa... Essa balinha aqui... Fofinha... Olha que linda... E eu usei só essas duas cores aqui... Tá? Então... Eu aguardo vocês... Na terça-feira... Para quem é... O pessoal que é da aquarela... Não deixe de assistir... Na terça-feira... O processo de pintura... Dessa... Ilustração... Aqui... Beleza? Então... É isso, gente... Quem gostou... Dá aquele joinha... Bacana... Não se esqueça de se inscrever no canal... Ative o sininho... Para não perder nadinha... Se tiver dúvida... Pode deixar nos comentários... Aqui embaixo... Que eu vou responder com certeza... Belezinha? Então... É isso, gente... Até o próximo vídeo... Até o próximo vídeo...